Oi pessoal, meu nome é Fábio No último domingo, dia 9 de abril Eu participei da Maratona de São Paulo Estava inscrito para correr a maratona Mas não fui até o fim, desisti Parei nos 24 quilômetros Que tinha uma chegada lá Se você não viu o vídeo, clique aqui nesse card Para ver o que aconteceu em detalhes, certo? Uma decisão que eu tomei, avaliando as circunstâncias E agora eu estou fazendo uma série de vídeos Mensagens mais rápidas, mais curtas De lições aprendidas, o que eu acertei, o que eu errei Para compartilhar com o pessoal Enfim, o assunto deste vídeo É sobre a organização, certo? Em vários momentos, antes da prova Em outros vídeos que eu já publiquei Eu comentei que a organização sabe que Esse horário de largada não é favorável Atrapalha os corredores mais lentos como eu Certo? Largada às 7h30 da manhã Para quem faz 4 horas ou mais 4 horas Vai chegar às 11h30 da manhã Meio dia, meia de meia E já foi pior A largada já foi mais tarde Até melhorou de uns anos para cá Mas ainda não é favorável, né? Mas analisando friamente Eu cheguei à conclusão que a culpa não é da organização Quem se inscreve para essa prova Sabe dessas circunstâncias Sabe o que vai enfrentar E não tem nenhuma obrigação de se inscrever Quem se inscreve sabe pelo que vai passar Então a gente tem que se preparar, certo? Tem que se aclimatar Estar preparado Fazer a hidratação corretamente Fazer uma estratégia Se preparar para o cenário que a gente vai enfrentar É abril, é calor Já foi em maio essa prova Já foi final de maio Que é uma época que dá menos chance de calor Uma época mais fresca Agora é começo de abril 9 de abril esse ano E a gente tem que enfrentar isso aí Não é culpa da organização É culpa nossa De estar preparado ou não Psicologicamente Fisicamente Estratégicamente A gente que tem que estar preparado para a prova Se você não está preparado Não se inscreve Não vai Ou faça como eu, né? Desiste Que é bem chato Não recomendo E vale para essa prova Vale para qualquer outra prova Certo? Eu não vou me inscrever Numa outra maratona Porque eu sei que eu não tenho condição De participar Tem gente que tem condição Vai, beleza E vamos deixar de colocar a culpa nos outros Certo? A gente que tem que estar preparado Para o que a gente vai fazer E a mensagem desse vídeo é simples assim A gente que tem que se responsabilizar Pelo que a gente faz Certo? Então se gostou do vídeo Dá um joinha Se inscreva aí no canal Acompanhe os vídeos que já foram publicados Acompanhe o que vai ser publicado aí pra frente Certo? Tem a playlist aí pra você acompanhar E deixe seu comentário O que você acha sobre esse assunto E a gente se vê, beleza? Um abraço!